Ae, consegui! Então mano, bora ver aqui se o dentinho tá... Uaaaaaah! Cadê minhas coisas? E que tanto de barril e baú que tem aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não, eu fui roubado pessoal e só deixaram barris e... e... e baús e quadros? Não, não, não... Pessoal, eu não faço a mínima ideia do que esteja acontecendo, porque mano, o dentinho, eu não vi ele hoje, mas... Bom, eu tô indo aqui, é... na minha passagem secreta pra ver se o dentinho tá aqui. Alguns momentos depois... Mano, bora ver aqui se o dentinho tá... Uaaaaah! Cadê minhas coisas? E que tanto de barril e baú que tem aqui? O que que tá acontecendo aqui? Não, eu fui roubado pessoal e só deixaram barris e... 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 e baús e quadros? Não, 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 não... E tem bigornas ali atrás? Tá, 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 pera, 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 pera. Não, eu vou lá na loja do dentinho... E mano, a gente acabou de ser roubado, não, não é possível... Ai, 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 é minha cabeça, que que é isso mano? Ahem, meu Deus, quase que eu engasguei aqui, meu Deus, eu tô muito assustado. Eu fui roubado! Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Abre isso aqui Abre isso aqui Mas como? Quem descobriu? Não, só pode ter sido um ladrão Vamos lá, ajuda o Dentinho Não, 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 não Dentinho! 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 Dentinho, você não vai acreditar no que acabou de acontecer A gente foi... O Dentinho não ainda tá aqui Será que vocês recostaram o Dentinho? Ah, não, o Dentinho tá ali Ele tá em frente à mansão? Tá, peraí Dentinho! Oi, seu José, e aí? Você tá vendendo fruta ainda? É, eu tô vendendo umas frutas aqui Muita gente já comprou, você quer comprar uma agora? Obrigado, mas eu tenho que falar com o meu amigo, tá? Tá bom, tchau Dentinho, Dentinho, Dentinho! O que foi, Guilherme? O que tá acontecendo? Dentinho, você não vai acreditar A gente acabou de ser roubado Por que, Guilherme? Dentinho, qual que é a graça? Ai, ai, ele precisa me bater também Dentinho! Você não tem noção? Roubaram o nosso computador Ah, você tá falando da passagem secreta? Ah, não, fui eu Ah, me devolve! Tá bom, pera, pera, pera Não tem que devolver nada Dentinho, pra onde você tá indo? Não, é sério, olha essa placa aí, atrás de você Tá, casa moderna venda, cem mil com móveis e cem móveis e cinquenta mil Tá, o que que tem? Eu comprei a mansão Pera, pera, você tem cem mil, cem mil? Não, imagina, até parece que eu vou ter esse dinheiro Mas você tem Dentinho, você tá falando que você comprou uma mansão E você quer que eu pague essa mansão Sendo que eu nem sei como é que ela é por dentro? Sim Tá, eu vou ver se eu tenho dinheiro aqui Dentinho, eu deixei todo o meu dinheiro na minha casa Tá, e eu também não tenho dinheiro aqui Você pode ir lá buscar, ué Ai, Dentinho, olha Se essa casa não for boa E se você estiver me enganando, você vai ver, hein Mas, pera E o computador, onde que ele tá? Eu quero... Eu já meio que imobiliei um pouco da casa Pra até pegar o resto dos móveis E a casa tá quase pronta Pera aí, a casa não tá pronta E você comprou uma casa que não tá pronta Conta os quartos, imagina, já que fica pronta Amanhã já deve tá Tá bom É, apesar que essa casa é bem bonita Então, tá bom, vamos lá pegar o dinheiro Uma hora depois Agora ela fala com o Dentinho, né? Ô, Dentinho Lá, lá, lá Cadê o Guilherme? Ai, você chegou, Guilherme? É, eu cheguei com o dinheiro aqui Então, pra quem que eu tenho que dar? Hum, é só você dar pro... Pro... Pro Joaquim Joaquim? É, eu sou o Joaquim Já pode mandar o dinheiro aqui, tá? É, mas, Dentinho, quem que ele é? Ele é o dono da casa que vendeu pra gente Ah, tá É, toma aí, Joaquim São 12, né? 12 fragmentos Então são 100 mil Opa, caiu aqui sem querer Pera aí, eu vou te jogar É... Ô, Dentinho Essa seca aqui tá atrapalhando tudo, tá? É, eu posso quebrar aqui, ô, Joaquim? Pode Sim Tá, então eu vou quebrar aqui Até porque essa casa já é nossa E, Dentinho Mesmo você fazendo bobagem Às vezes Eu tô muito feliz Porque Pela primeira vez A gente conseguiu uma mansão Você tem ideia do que é isso, Dentinho? Uma mansão Pode fechar aqui pra mim, tá? Hum... Por que, Joaquim? É que eu quero ficar aqui Hum... Tá bom, né? Ô, e o Dentinho Agora a gente pode ver a casa Uau É, Guilherme Eu que falei Olha essa entrada É a coisa mais linda E agora vem aqui Pera aí, Dentinho Não me espera Calma Tranquilo Ai Ô, Dentinho Você me dá um tapa, hein? Olha lá, hein? Nossa E, Dentinho Já vi a imobiliada? É E olha lá O quê? Hum... Tá, aqui não tem nada demais, não, Dentinho Oxi, tem um vaso de planta no chão Tá, eu vou tirar ele E eu vou... Eu posso pôr aqui, ó Não, depois a gente vê um lugar pra ele Eu já sei Eu posso pegar... O quê? Ah, eu posso pôr uma escada E deixar ele ali, ó Daí depois a gente põe em uma planta O que você acha? É, pode até que ser Mas, Guilherme Olha o que... Olha isso aqui Desce lá Pera Como assim? Desce lá aqui? É água Gente, você comprou uma casa inundada? Ah, desce logo Vai Ai Que isso? Meu Deus do céu Que da hora Pera O meu computador e meus jogos já estão Estão aqui? É isso aí, Guilherme Olha que legal Não, primeira coisa Eles estão consertando ainda, ó É verdade Falta consertar o chão, hein? E a minha TV É... Ainda estão consertando também Na verdade, eu estou consertando ela Porque, bom Ainda está a minha apagada, né? E olha aqui O seu controle também está aqui Mas o videogame já está aqui, ó E todos os seus jogos já estão aqui Nossa E aqui também sobe? Não, aqui também desce? Não, aí sobe mesmo Ah, tá É verdade Tá, então eu vou subir Eita Pera, 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 pera Ah, então é aqui Nossa, dentinha Essa casa é muito maior do que eu pensava E tem uma garagem Nossa, já tem duas armaduras Nossa, que feira É, Guilherme Você pode ver aí, ó Porque eu já vi essa casa inteira Você já viu a casa? É, olha Olha essa cozinha Que incrível que ela é Nossa Tem uma geladeira aqui E está cheia de sorvete e comida Pera, isso é Cot dog Meu Deus do céu E olha esse barril aqui, ó Com esse aqui Nossa, que da hora Tem muito biscoito, muito pão Nossa, a gente tem os fornos Da de última geração E daqui dá para ver o McDo Nossa Dentinho Eu gostei demais dessa casa É, eu te falei que valeria a pena E Guilherme Vem aqui, ó Eu quero te apresentar Um lugar muito da hora O que? Tem mais uma passagem secreta? Não, é que aqui, ó Aqui a gente pode colocar Umas poltronas, né Mas espera Ô, Dentinho Na onde que a gente vai dormir? Bom, por enquanto Enquanto ainda não fizeram o quarto A gente pode ir para as nossas camas aqui O que você acha? Hum, tá bom Vou lá buscar as nossas camas Daí você vai ficar aqui? É, eu vou ficar aqui te esperando, tá? Mas que eu vou até tirar o coxí Meu Deus O Dentinho está um sono muito pesado Tá louco O cara mais engraçado Oito horas e um minuto Ô, Dentinho Dentinho, acorda Ai, que isso? Que isso? Invasor 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 E, bom Eu vou pôr aqui a minha cama E em vez de me bater Oxe Que que é isso? Desculpa Eu compensei que eu era invasor Ué Do nada Chega assim Me chamando Eu não sei Tá, vai Descedor Aí Meu Deus do céu Eu tô falando que o Dentinho Tá um sono muito pesado E, bom pessoal Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E fui Opa Deixa de mim E fui